e aí pessoal tudo bem chegamos aqui na superi aqui três orelhas aqui em bons salvos a gente vai estar mostrando pra vocês aí tomar um chupinho eu acho que tem um jantar japonês aí à noite eu vou deixar aí beleza vocês acompanhar se você é novo aí curte se inscreve no canal e deixa um comentário vamos lá e aí diegal vem curtir aqui ó acho que eu peguei aqui com o diego aqui legal aqui ó o troco né vamos agora vamos tomar um chupinho para refrescar o final de tarde aí é bom né digo o local aí é isso aí vamos ver o estacionamento e a entrada por do sol já tá indo-se embora a gente vai descer lá embaixo lá e aqui ó estacionamento a gente vai mostrar lá embaixo é onde fica esse serviço vamos lá pegam vamos experimentar esse beijão ou não vamos pô eu tô andando sem a massa que eu deixei em cima da mesa olha só que legal aqui é onde que é a produção de cerveja tem umas taças aqui é bem legal aí ó te conhecer aqui em gonçalto torneirinha e tem umas cachaça aqui também Três orelhas as torneiras aqui tem o negócio aqui para tomar a entrada ali da chuperiá tem uma área de lazer e para a criança que tem umas mesas aqui fora como que chega a mostrar aqui ó pra vocês onde que tem os tonéis de vidro é que são numerados aqui eu acho que é por fermentação né de esses tonéis aqui lembrou a vinícola na itália de valdobiati é só que dói é legal eu peguei vale a pena conhecer viu aqui é a entrada aqui da super ilha eu peguei aqui três orelhas estacionamento e aqui tem um pessoal bebendo legal e olha lá que fundo legal com as aralcárias vale a pena conhecer se tiver aqui no sul de minas vale a pena conhecer aqui ó a entrada aqui tem os grafiches e ela as mesinhas ali ao fundo as montanhas a serra da mantiqueira o pessoal degustando a cervejinha legal e vamos lá a gente vai subir lá na mesa e aí